Música Seguindo as orientações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, bem como dos decretos do governo federal, estadual e municipal, a Guarda Municipal aqui de Romano Santos segue intensificando algumas medidas preventivas de combate e prevenção ao Covid-19. Comandante, quais são essas orientações? Bom, nós estamos já há aproximadamente duas semanas dando essas orientações para a população de Urbano Santos, de uma forma geral, incluindo comércios, toda a área que gera aglomeração, juntamente com a Polícia Militar e outras forças de segurança, assim como a saúde, a secretaria do nosso município, a gente está juntos nessa batalha, orientando as pessoas para que evite aglomeração e assim que a gente possa evitar a contaminação, a disseminação dessa doença que está trazendo muita preocupação para o nosso povo, para a nossa população. E esse é o intuito da Guarda Municipal. Essas ações, essas medidas preventivas, elas se restringem apenas à sede ou se estendem aos povoados? Olha, se estende a todos os povoados, até porque o nosso município está dentro do estado do Maranhão, né? E há um decreto, decretos em vigor do governador, assim como também do nosso município, que segue essas mesmas normas, e ela se estende a todos os povoados, porque lá a nossa população está também vulnerável, tendo em vista que muitas pessoas estão vindo de outros lugares, de outras cidades, de outros estados, e estando em aglomeração juntamente com essas pessoas que estão lá nos povoados. Então a nossa preocupação é se estende, e a nossa orientação também se estende a todos esses povoados aí, fazendo esse trabalho para que a gente evite, né? A gente sabe que as pessoas insistem, né? Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que não estão atendendo as orientações das leis, e a gente fica triste, porque são vidas, são saúde, é a saúde das pessoas que estão em jogo dentro disso aí. Então a gente tem que ter todo um cuidado, uma cautela, e é isso que a gente pede através desse canal, que a gente agradece, inclusive, né? De estar levando a nossa voz um pouco mais além, para que as pessoas que ainda não conhecem, ainda não entenderam que essa é uma situação séria, né? Para o nosso município, para a nossa população, e não conhecem o trabalho da guarda, a gente está nessa linha de frente, já há alguns dias, juntamente com a saúde, juntamente com a Polícia Militar, a fim de manter a saúde das pessoas. A preocupação nossa é com que esse problema, ele não apareça no nosso município. Já tem um caso, né? Confirmado na nossa cidade, mas graças a Deus, a contaminação dele não aconteceu aqui. Isso é importante a gente dizer, né? Mas que a gente, se a gente não tomar os nossos cuidados, daqui para frente, no dia a dia, a gente pode aparecer o primeiro caso aqui no nosso município, e é isso que a gente não quer. A nossa prefeita Irassema Vale está empenhada no dia a dia em relação a essa situação toda, né? Cumprindo os decretos que vêm do governo estadual, colocando algumas normas também no nosso município, e a preocupação dela, assim como de todos nós, é de que se evite a disseminação desse problema, né? Que vem ao nosso encontro e que, através disso aí, a gente pode perder vidas, né? Para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, uma orientação para o cidadão e a cidadã, como você tem a ser? A minha mensagem é que a gente tenha tranquilidade, né? Nós sabemos que o momento, muitas das vezes, talvez não nos favoreça nesse sentido, de ter calma, mas a gente precisa dessa calma, porque se a gente for se basear por muitas coisas que são jogadas na mídia, atualmente, na televisão, nas redes sociais, mas, infelizmente, há pessoas, Alex, que são maldosas, né? Que colocam situações, fake news, que não contribuem para nada nesse momento. Então, a gente pede que as pessoas tenham calma, mas, ao mesmo tempo, se preocupe com aqueles que são o que estão do seu lado. Porque a gente vê que nos povoados, hoje, por exemplo, a gente tem várias denúncias das pessoas ligando para a gente, dizendo que pessoas estão realizando jogos de futebol, festas, né? Banhos com grande quantidade de pessoas, e a gente, de fato, não entende, porque as recomendações estão aí, né? Há duas, três semanas que essas recomendações vêm sendo passadas para todos eles, ninguém está inocente, né? A gente sabe disso, que ninguém está inocente dentro de todo esse problema aí. As pessoas têm conhecimento. Então, que cada um, de fato, absorva essas recomendações e busquemos fazer algo de melhor, além de ter calma, de não entrar em conta diante do problema que a gente tem, que é sério, que todo mundo sabe disso, mas também tem a tranquilidade de ir proteger aqueles que estão do nosso lado.